Em um julgamento de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça dispensou ex-companheiro de pagar alimentos definitivos à ex-mulher. Depois de viver junto por 16 anos em união estável, um casal se separou em 2007. Em primeira instância, foi determinado o pagamento de alimentos provisórios no valor de 4 salários mínimos para a mulher de 55 anos. Em 2010, o homem foi exonerado da obrigação porque a sentença levou em consideração as boas condições de saúde da ex-companheira e formação em nível superior. Ela recorreu e a segunda instância reformou a decisão para restabelecer pensão alimentícia definitiva. O ex-marido entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça porque somente a incapacidade permanente de trabalho da ex-mulher justificaria a fixação de pensão definitiva. A relatoria foi do ministro Luiz Felipe Salomão, que acolheu o argumento ao levar em consideração o pagamento de 6 anos de pensão, a capacidade física, mental e técnica da mulher, concurso superior e trabalhos de confecção de bolos e doces caseiros. Salomão decidiu estabelecer prazo de 2 anos para exoneração definitiva dos alimentos. Segundo o ministro, o prazo é razoável para ela voltar ao mercado de trabalho e obter o próprio sustento. Então, a quarta turma do STJ converteu os alimentos definitivos em transitórios.